Depois do assalto que ocorreu no centro da cidade de Doutor Camargo, na madrugada de sexta-feira, onde uma família foi rendida por quatro elementos armados, esta caminhonete Hilux foi tomada no assalto junto aos pertences das vítimas. A família foi mantida refém na madrugada de sexta-feira, e os bandidos vieram para Maringá e abandonaram a Hilux no pátio do Hospital Universitário de Maringá, ou HU, a polícia militar sendo que o serviço reservado do 4º Batalhão P2 começou a apurar informações sobre a situação e descobriu que na rua Buenos Aires, no Jardim Alvorada, estariam os principais suspeitos. Entre eles, Flávio José de Oliveira com 18 anos, Wellington Nunes Oliveira com 22, Diago dos Santos com 20 e o proprietário da residência, Maicon Diego Ribeiro com 25. Dentro da casa de Maicon, foi encontrado duas pistolas calibre 9 milímetros, um revólver calibre 38, várias munições dos dois calibres e ainda equipamentos eletrônicos, cartões de crédito, dinheiro, documentos e pertences oriú, suspeitos de serem tomados no assalto que aconteceu em Doutor Camargo. Para a polícia, não há dúvidas que eles teriam praticado esse crime. A princípio, os objetos provenientes desse roubo, né? A caminhonete foi recuperada no pátio do HU e aqui estariam os objetos escondidos. O local foi apreendido armas e objetos da vítima lá de Doutor Camargo. Ainda foi apreendido na cena da operação, este Ford Fiesta. Nossa equipe com exclusividade entrevistou os quatro envolvidos na situação dentro da residência. Em poucas palavras, eles não quiseram dar entrevista. Você não quer se defender aí das acusações aí ou não? Tem que defender com justiça, não contra a televisão, não sou artista para ficar dando entrevista. O que vocês faziam aqui os quatro? Eu vim pegar um dinheiro para abastecer meu carro, tenho que trabalhar. Nada de caralho. Por que você pegou dinheiro com o rapaz? Emprestado. É dinheiro de algum crime, de alguma situação? Não. Você é trabalhador? Sou. Sabia que aqui tinha arma, o rapaz andava armado? Se eu soubesse, eu não estava nem aqui. Está caindo de gaiaba. Não sei o que é isso. Não sabe o que é gaiaba? Não. Para engalho, eu fiquei pegando a arma. E o bandido vai preso. É isso mesmo ou não? Para a polícia, um quinto indivíduo que teria participado da situação, continua foragido. Para a polícia, os quatro detidos teriam assumido a participação no assalto na casa de uma família em Doutor Camargo. Agora, as investigações sobre a situação estão a cargo da polícia civil, para onde foi levado os quatro detidos, equipamentos eletrônicos, suspeitos de terem sido furtados no assalto e também as armas de fogo. Até a polícia civil, que eu escolho. A CIDADE NO BRASIL